Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal E no vídeo de hoje, JJ briga com diretoria do Fenerbah Torcida, pau da vida com VP, pede a volta de Dorival Tetra, detona o Mengão E Marinho não joga mais pelo Flamengo Bota a vinheta Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos Não deixe de se inscrever no canal Se inscreva no canal, meu amigo, se inscreva no canal O canal Flamenguista em Portugal é um canal português Que fala sobre o Mengão, o único E já é o maior canal independente de clubes de Portugal Não é do Benfica, não é do Sporting, não é do Cor Então se inscreva no canal, a sua inscrição É muito importante para o nosso crescimento aqui em Portugal E acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários Que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar Que noite difícil a noite de ontem, meus amigos Que noite difícil a noite de ontem Principalmente para mim que comecei a ver o jogo aqui de Portugal A meia-noite e meia Fiz live com vocês aqui até as três horas da manhã O Flamengo jogando totalmente acovardado Contra um time da segunda divisão a nível sul-americano O campeão da sul-americana é nada mais, nada menos Do que o campeão da segunda divisão da América do Sul O Flamengo fez um péssimo jogo ontem Mais um péssimo jogo Mais um jogo onde a gente não consegue reconhecer Os nossos jogadores E aí, meus amigos E aí, realmente, a situação vai ficando bem difícil Para a diretoria de futebol do Flamengo E, em consequência, para o treinador Vitor Pereira Mas, meus amigos Meus amigos Marinho parece que está de saída do Flamengo Cruzeiro prepara oferta para contratar Marinho do Flamengo Marinho está fora dos planos de Vitor Pereira E pode ser negociado pelo Flamengo De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto O Cruzeiro está interessado na contratação do atacante Ronaldo Fenômeno gostaria de tê-lo no elenco Para mescar jovens e atletas experientes Agregando valor ao elenco O empréstimo é uma possibilidade Mas esbarra no salário do Marinho Que gira em torno de 700, 800 mil mensais Além disso, o Cruzeiro não toparia pagar o valor integral A alternativa de dividir o salário do Marinho com o Clube Mineiro Não agrada o Flamengo Então, uma negociação em definitivo não está descartada No início desse ano, Bahia e São Paulo se interessaram pelo jogador Mas não foi feita uma investida Agora é a vez do Cruzeiro estar monitorando e preparando uma investida Para dar continuidade na contratação do Marinho O Flamengo está disposto a fazer isso Mas busca valores apropriados para não ter prejuízo Anteriormente foi especulado envolver o atacante Na negociação com o Santos por Ângelo É, meus amigos, o Marinho não foi Não viajou por estar machucado Mas a gente sabe que o técnico Vitor Pereira não tem a intenção de contar com o jogador E aí essa oferta do Cruzeiro pode ser uma boa Para que o Marinho possa seguir a sua carreira Queria saber de você, amigão Você gostaria de ver o Marinho saindo do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação É muito Mas é muito importante mesmo Meus amigos É... Óbvio que as coisas acabam repercutindo no mundo inteiro, né? O que acontece com o Flamengo O Flamengo é um clube mundial É um clube que tem presença no mundo A maior torcida do planeta dentro do seu próprio país Obviamente acaba fazendo com que ele vire notícia no mundo inteiro E aqui em Portugal, meu amigo O jornal Desporto a Minuto Diz o seguinte Ex-internacional canarinho arrasa Vitor Pereira Flamengo é uma bagunça Zinho considera que o treinador português precisa ser humilde Zinho, antigo internacional brasileiro E eles, não sei se eles sabem O craque do Flamengo também participou na noite de segunda-feira De um programa na estação televisiva ESPN Brasil No qual deixou grandes críticas ao trabalho do treinador português Abre aspas O Flamengo é uma bagunça Com o Vitor Pereira é uma equipe desorganizada O Gerson não rouba a bola O Everton Ribeiro cansa-se O Ascaita não marca A equipe é desorganizada Se o Vitor Pereira montar uma equipe mais compacta Começou a dizerzinho que jogou entre outros clubes Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro O Flamengo não tem jogadores rápidos E aqui que surge a grande charada do ano O que é que o Vitor Pereira vai fazer? Já fez tanta coisa e ainda não fez nada Fica difícil ter certezas relativamente ao que vai fazer Esse início de trabalho não é confiável É um bom treinador Mas o que tem feito no Flamengo não me dá convicção Para o que vai fazer Prosseguiu o ex-jogador Pedindo ainda que Vitor Pereira seja humilde É só reconhecer que a equipa com Dorival encaixava no meio campo E jogava no Nozango Se ele tiver essa humildade E der um passinho atrás Se pensar Estou a chegar E a conhecer esse clube Como é que eles jogavam? Finalizou o antigo Internacional Brasileiro Meus amigos Só que não adianta Ele até já tentou fazer isso Acho que discordo do Zinho Não falta humildade não Ele tentou De certa forma fazer isso Em alguns jogos Colocando o Osango Ontem de certa forma O Flamengo Em termos de esquema tático Saiu do 4-4-2 Jogou no 4-3-3 Ou no 4-1-2-3 Ficou muito clara a postura do Flamengo Só que extremamente defensivo O Vitor Pereira Começou um trabalho Com muita gente Enaltecendo A ofensividade Falando que o time Estava desguarnecido Agora com as mudanças Recentes Nem Gols E derrotas Vêm em seguida A situação é bem complicada Meus amigos Meus amigos E os torcedores Começaram a aclamar Nas redes sociais Pela volta De Dorival Júnior Flamengo Torcedores clamam A volta de Dorival Júnior Torcedores do Flamengo Coloca o nome do treinador Entre os mais comentados Nas redes sociais Após a derrota Para o Independiente Del Valle Um dia depois da derrota De 1 a 0 Para o Independiente Del Valle Do Equador Partida De ida Da final da Recopa Sul-Americana Torcedores do Flamengo Foram as redes sociais E inundaram De mensagens Clamando o retorno De Dorival Júnior Ao comando técnico Do Flamengo No Twitter O nome do treinador Brasileiro Esteve entre os mais comentados Da plataforma Contendo em sua maioria Elogios ao futebol Apresentado pelo Rugro Negro Ano passado E que segundo os torcedores Não vem repercutindo Em 2023 Com Vitor Pereira Que inclusive Foi muito criticado Durante a derrota Em solo Equatoriano Aí algumas Algumas mensagens Dorival Júnior Merece um pedido De desculpa Oficialmente Marcos Braz Tentando explicar Por que Dorival Júnior Trocou Dorival Júnior Por Vitor Pereira É hilário Esse tratamento Boçal Por parte Da torcida Ao Dorival Veio Ganhou Copa do Brasil E Libertadores Futebol muito bonito Por uns dois meses E dispensado O sentimento Deveria Deveria restar A gratidão Mas não nego Ridiculariza Para poder Atenuar O trabalho Pífio atual Por que Demitiram Dorival E aí vai Amigo E aí vai Eu falava Que Pra mim Era um enorme Absurdo A demissão Do Dorival Júnior O Dorival Foi o melhor Treinador Depois da era Jorge Jesus E a diretoria Do Flamengo Infelizmente Mais uma vez Atrapalha o clube Eu não consigo Entender Como o Marcos Braz Ainda trabalha No Flamengo Sinceramente Isso aí Pra mim É uma É um mistério É um mistério Como O Marcos Braz Que tanto Errou Que tanto Atrapalhou O Flamengo Junto com O Conselhinho De futebol O Flamengo Tem que se profissionalizar Galera Tem que trazer Um homem forte Profissional Que entenda E começar Tudo de novo Porque realmente Fica muito difícil E falar E começar Tudo de novo Meus amigos A coisa Tá esquentando Lá na Turquia Né Jorge Jesus E a diretoria Do clube Vem se desentendendo O que se traz Lá da Turquia É o seguinte Jorge Jesus Deu um ponto final E Se venderem Ener Valencia Ao Internacional O Jorge Jesus Diz Que não Continuará Como treinador Do Fenerbah Né O craque De 33 anos É um dos principais Jogadores Do esquema De Jorge Jesus Né Atenção De alguns clubes E parece Que o Internacional De Porto Alegre Está aí Bem próximo Da sua Contratação Né Jorge Jesus Já disse Se ele sair Eu saio também Né E aí O que se diz É o seguinte Em função disso Depois de tudo Acertado Pré-contrato Assinado O Internacional Recebeu um pedido Especial Do Fenerbah Para que não Oficializasse A transferência Do jogador Ainda É isso mesmo O Fenerbah Teria pedido Ao Internacional Que não Divulgasse A contratação Do Ener Valência Para de certa Forma Ficar uma Situação Mais confortável Com seu treinador O Inter Assinou O pré-contrato Com o atacante Ener Valência De 33 anos Encaminhando A negociação Que tinha sido Informada ontem Pela UOL No entanto O anúncio Não deve ocorrer Tão logo O jogador Teme os reflexos Da confirmação Do acordo Nos meses Que ainda tem vínculo Com o Fenerbah Da Turquia Meus amigos Meus amigos É o seguinte Jorge Jesus Vai ficar livre No mercado Jorge Jesus Vai ficar livre No mercado Eu fico assim Eu acho que até assim Ah vamos achar culpado Pelo que está acontecendo O Vitor Pereira Não é o maior culpado O maior culpado É o Marcos Braz E o Rodolfo Landim Esses deveriam deixar O Flamengo Imediatamente Mas assim Não está dando certo Não está funcionando Com o Vitor Pereira Essa que é a grande verdade Não deu liga Não deu liga Vamos ver o que acontece Tem um fiozinho De esperança Ainda dele conseguir Dar a volta por cima De novo O Jorge Jesus Vai estar livre No mercado E essa diretoria Do Flamengo Não vai contratar De novo Meus amigos Sinceramente Eu espero Da torcida do Flamengo Independente do resultado Não durante o jogo Mas antes do jogo São aquelas musiquinhas Que a gente já sabe Ei Landim Vai tomar caju Ei Marcos Braz Vai se morder O meu Flamengo Não precisa de você Lógico No dia seguinte Vão inventar Lance de estádio Vocês já estão sendo enganados Vocês já caíram na real Mas assim Esses caras Não podem continuar No Flamengo Qual é a sua opinião Meu amigo Escreva aqui nos comentários A sua participação É sempre muito importante Em todos os nossos vídeos Coloque aqui Os seus comentários Não deixe de se inscrever No canal Se inscreva no canal A sua inscrição É muito importante Para que a gente possa Dar continuidade A esse trabalho Diretamente de Portugal Vejo você No próximo vídeo Aquele abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.